A uma semana de receber os campeonatos nacionais, Belmonte serviu de magnífico cenário para a terceira etapa do Grande Prémio Abimota Altice, num circuito de 71 quilómetros, poucos, mas intensos, com vários ataques à liderança de Raul Alarcon. Equipas como EFAPEL, Avelu de Loutano, Rádio Popular Boa Vista e Sporting Tavira, foram as principais formações que ameaçaram a camisola amarela da W52 Futebol do Porto, que controlou a curta distância à frente da corrida. Na aproximação à meta, um dos animadores do dia, Sérgio Paulinho, conseguiu a vitória na etapa em Belmonte para a equipa de EFAPEL, com Raul Alarcon, W52 Futebol Clube do Porto, a chegar no 17º lugar, mas a tempo de assegurar a liderança na prova. Uma etapa curta, de muito desgaste, sempre tivemos muitos ataques e tentamos defender da melhor maneira possível. Afinal, perdi um bocado de tempo, mas estamos de líder e amanhã é outro dia. Raul Alarcon mantém-se na liderança com a camisola amarela na edição 39 do Grande Prémio Abimota Altice. De oitavo passa agora para segundo, Luís Mendonça, da Avelu de Loutano, a 13 segundos. A 16 segundos, de sétimo para terceiro, Oscar Pellegrini, da Rádio Popular Boa Vista. Para este sábado, a quarta etapa, Almeida Morte Água, 184 quilómetros, mais 400 metros, num percurso com três contagens de montanha, de terceira categoria num sobe e desce constante. Volta a sair com a camisola amarela Raul Alarcon, da equipa W52 Futebol Clube do Porto, com 10 corredores como ameaça a menos de um minuto.